fala rapaziada beleza beleza estamos aqui indo embora de palmitau palmitau é isso aí no brosinha rapaz brosinha tá me surpreendendo em dois pneuzinhos aqui careca pode falar e ela tá deixando a desejar não rapaziada é eu tô aqui pegando o atalho aqui que eu passo para o chabadão mais perigoso e uma tabu de madeira é e vai é que vem eu tô olhando o gps em família do celular aqui quando eu não me perder então aqui deixa eu dar uma conferida aqui novamente né me perdeu to fudido no meio do chapadão acho que lá em cima sem família é isso mesmo se cento e cinquenta metros vira à direita com que vão para o celular aqui né filmando aí para ver nunca passei no lugar eu disse que me deram informação mas fiquei com medo de perder o gps aqui do celular né mano aí menina hoje tem uma menina família nossa cê tá doi família grau zinha tá surpreendendo em você rapaziada tinha eu tinha 0 421 aqui fazendo mais um vídeo só aqui pra vocês embora é compartilhe comente deixa o celular que aí principalmente se inscreva no canal se puder me ajudar aí e vem acompanhando as estradas aí olha eu zinha também surpreendendo em boa boa macia 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 esse terreno aqui esse moto alto em moto baixa sofre olha caiu no neutro em uma tabu de madeira tá malu olha tu ca mala aqui na garupa mala não uma caixa tu cansa ferramenta aqui que eu tô fazendo um trabalho aqui em palma e tal e estou indo embora olha nossa família ou vou parar ali em cima que você tem a visão em tá maluco nossa que visto em aí moe na xr xr ficou olhando em nós gravando aí então junta e rapaziada nossa mano é isso aí acho que aqui em vir à direita isso 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 é isso aí família vir à direita que mandou no gps vamos dar mais uma olhadinha aqui vamos dar mais uma olhadinha aqui em movimento mesmo opa estamos na rota certa em não só não pode cair na minha filha se não se me arrasa deixa eu pôr celular aqui família lítia visão da hora em aqui no chapadão de é é isso aí mesmo é vamos embora vamos embora a próxima eu vou vir à direita novamente na esquerda esquerda isso aí família esquerda rapaz eu fiz um vídeo um não fiz uns quatro cinco vídeo aí eu vim daqui uma forma e tal aqui e com medo da minha blusa perder em e sem querer eu excluí o vídeo aí eu fiquei bravo em nossa eu falei você tá doido tá maluco que eu peguei filmado aí as imagens da hora top mesmo aí mas infelizmente aconteceu o que aconteceu não adianta ficar reclamando o jeito é fazer mais vídeos para o canal aí tempestade tá aí tempestade tá lá temos que desbloquear o grau fazer acontecer o grau em tempestade tá muito parada repousando descansando muito mas chegou um pau na caba bombona é isso aí família acompanhando aqui o trajeto nossa aqui olha mandou vou devagar que esses pilocareca aqui nessa você tá é maluco é pedir para cair olha a brozinha você tá maluco surpreendeu já ia pensando que era aqui não é não hein família deixa eu ver como é que tá aqui no celular rota oxe tá certo tá certo tá certo vamos embora vambora não posso perder esse celular senão eu tô fodido hein só tão bagaço minha blusa tá aqui próximo é a esquerda e tá marcando pra mim da entrada a bronzeta tá com seu desempenho master a bróis ou esqueci de pôr a minha luva vou pôr na chegada na cruzinha eu vou vou pôr a luz a luvinha em porque é ruim já costumei andar com a luvinha tá maluco olha essas estradas estreitas a família cê tá maluco que é um perigo em lá de frente com outro carro aí uma moto é um perigo hein nossa mano tá um lugar muito da hora aqui hein olha a montanha lá em cima pá tá maluco hein mano da hora em da hora mesmo cê tá maluco e quando aqui pra mim ver se eu não vou perder a minha blusa não tô fudido devagar aqui andando aqui 40 km por hora aqui e tô de olho aí nessa curva aí falando aí perfugação aqui pra mim entrar na esquerda eu já rodei 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 aqui o gps tá offline aqui vamos ver tomara que esteja certo hein se não tô fudido hein já rodei 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 nada da paradinha aqui me dá uma olhada tá próximo tá próximo em família eu acho que tá atrapalhando aqui essa bolsa mas fazer o que é isso aí vamos acompanhando aí os motovlogs aí a brozinha aqui fazendo o seu papel estou desempenhando muito estou surpreendendo caralho hein recomendo hein quem quiser comprar a brozinha aqui sistema rodei cê tá maluco olha nossa isso é um doce de humor e me falaram também hein família que a broz é uma mãe do grau hein tem um colega aí que mandou grausão aí cabuloso aí ele falou que a broz ensina o cara hein ele já fez veio aí de o cara tem vários motos o cara tem uma ybr 125 o cara ele teve uma fã 125 uma titã 150 teve uma broz depois voltou pegou uma tornado patrilha jando lander ixi esquece e eu já só tô na segunda moto ainda mas tá valendo é isso aí olha é isso aqui em família subindo acho que é isso mesmo aqui é isso mesmo eu acho que é isso mesmo simbora simbora deixa eu ver aqui é não posso perder minha blusa e é isso aí família eu venho essa morte ano que é isso é isso aí é um carro aí essa senhora minha viseira também tá chuja em tá maluco em olha tá aqui a situação em família uma garrazinha aí nessa brozeta aqui batendo em não sei porque mas a brozeta tá batendo e é isso aí e é isso aí memorizar aqui semana não me perder é a garrazinha aqui simbora a próxima entrada aqui é isso aí família próxima é a direita e vão simbora simbora em poxa lá aqui não sei quantos minutos de vídeo que já tá mas está piscando aqui tá agravando em tá filmando em a brozeta agora estamos aí a 60 km por hora na estrada de terra aqui não vem ninguém ali papapá de boa na brozinha a brozinha tá aqui de boa no seu olha nossa mano sem palavras não tem o que falar da brosa confortável fácil de de pilotar caralho suspensão não tem o que falar né essa aqui é ssd ssd isso frear disso na frente então boa atraso brozinha 2012 aí é por isso que a brozinha vem pra caralho tá maluco mas simbora nunca tinha dado quer dizer tinha dado mas pouco na brozinha não muito e aparece que ele passa um carro ali é e e e me surpreendeu me surpreendeu o brazinha aí tive uma 150 ela tô recentemente aí tô com xr e agora peguei essa broz aqui da firma aí pra me realizar um serviço aqui e patrão me deu eu vim nela você tá maluco o brazinha de boa isso aí ó estamos aqui na cruzinha hein olha 3 km e grande do norte baixa quente pegamos aí entramos sentido baixa quente aí agora é só embora hein deixa eu te ligar opa vou parar ali na frente desativar o gps hein família gps pôr minha blusinha bora que bora hein deixa eu parar aqui mesmo hein opa aqui não dá não tem uma poeira aqui nossa família cabeça hoje em que tá doendo você tá maluco hein olha a brazinha sensacional sensacional sem palavras escrever a brazinha aqui hein pra dar uma paradinha aqui tá maluco hein aproveitar e ver quantos minutos de vídeo aqui já tá é família tá com 14 minutos de vídeo vou ficando por aqui deixa o seu like aí comente e compartilha aí falou até a próxima e fui